Como é que foi a situação lá, Sr. José Mário? Olha, eu tomei a coca com o meu filho, comei a bolacha, aí pedi para ela a xéria do resiste, o menino. Ela falou, eu não vou te dar. Eu falei, como é que você não vai me dar? Eu estou pagando a pensão certinho do resiste do menino. Para os dois meninos, e você não vai me dar. Ela falou, se você quiser a xéria do resiste, você se vira. Eu falei, não tem como, porque se eu precisar de entrar em uma firma em São Paulo, depende desse resiste. Aí, nisso a sobrinha dela falou para ela, tia, pega a xéria que entrega para ele, que ele não está pedindo nada demais. Só a xéria. Aí ela levantou, entrou para dentro de casa, e eu fiquei esperando. Quando ela voltou, ela falou, eu não vou te dar. Aí ela sentou do lado da subida, quando ela sentou, eu cheguei perto, eu falei, me dá só a xéria do resiste. Tem testemunha do lado da rua, todo mundo viu. Ela falou, não te dou, se vira, e você não é pai. Eu falei, como assim? Eu sou pai só para pagar a pensão? Para pagar a pensão, eu sou pai. Agora, o direito que eu tenho de pegar a xéria do resiste do meu filho, você não vai me dar. Aí, nisso eu falei, eu vou embora, amanhã cedo você me entrega, depois da ponte. Eu estou lá do hotel, você sabe o que é, você me entrega a xéria do resiste dos meninos. Ela falou, eu não vou te dar. Eu falei que não dava e não dava. Nisso eu voltei perto dela, eu falei, Léia, por favor, me dê o resiste do menino, a xéria. Ela falou, eu não te dou. Aí, isso foi na hora que eu chutei ela. Chutei onde foi? No rosto? Não, na realidade eu chutei ela, foi nos peitos dela, bateu nos peitos. Aí só que ela se virou naquele pilar que tem lá, foi onde ela bateu o rosto. Mas não chutei ela no rosto. Não, né? É na hora que ela se virou, sim. Ela foi presa uma vez? Diga lá, ele se compreendeu. O Zé Maria, ele, essa parada aí com a ex-esposa, e desde São Paulo, tinha uma medida protetiva, já de São Paulo. E ela veio embora pra cá. E aqui, tinha também outra medida protetiva, expedida pelo doutor Cristóvão. E ontem, o Zé Maria foi atrás da ex-companheira, da ex-mulher, ex-esposa, e agrediu a mesma, com soco de pontapé. Quer dizer, o liderado tá bastante deformado, tem um corte em cima do superfílio. E então a gente saiu em busca de, segundo a informação mesmo, estaria hospedado no hotel. E aí nós saímos em busca, fazendo uma investigação. E por volta de 23h40, a guarnição da Força Tástica, comandada pelo cabo Ricardo, soldado Tiago e soldado Wynne, logaram êxito em prender o Zé Maria lá no aeroporto. E o mesmo foi conduzido e apresentado aí à autoridade competente. Ele confessou a agressão? Positivo, ele disse que foi lá só pegar um registro, mas ele despegueu a cabeça e terminou fazendo essa agressão. Ele reagiu à prisão, ele tentou reagir na hora, como é que foi? Não, não, não teve como ele reagir não. Foi dominado aí pela guarnição e foi apresentado aí na delegacia.